Fala galera, beleza? Hoje aqui no canal, receita top de fraldinha na cachaça aqui no Fogão de Lene. Então, chega de papo e bora cozinhar! E segue a lista de ingredientes desta receita, precisando é só pausar o vídeo. Bem-vindo à culinária rústica e autêntica. Hoje nós iremos explorar uma receita que une a suculência da fraldinha com a riqueza de sabores da cachaça. Tudo preparado com o calor acolhedor do fogão de lenha. Vamos iniciar temperando a fraldinha. Observem que minha fraldinha está sem a cabeça de gordura. Para este preparo, recomendo retirar a cabeça de gordura, pois ela é mais rígida e tem um tempo diferente de coxão da proteína principal. Primeiramente, vamos aplicar o alho espremido nos dois lados da proteína. A gente pega assim e vai massageando o alho sal com toda a extensão da proteína. A mesma coisa do lado oposto. Agora vamos aplicar o sal de parrila. Vamos distribuir uniformemente o sal por toda a extensão da proteína. A gente faz isso de um lado, aplica a pressão com a mão assim e vira e faz a mesma coisa para o lado oposto. E vamos finalizar aplicando agora a a pimenta do reino. E a mesma coisa do lado oposto. E a gente finaliza aplicando pressão com as mãos assim. Com o nosso tempero aplicado, vamos deixar a carne marinando por 30 minutos na geladeira. Enquanto a nossa proteína marina na geladeira, vamos picar a cebola. Vamos picar em meia lua. E não precisa ser muito fininho não, tá pessoal? E vamos aproveitar também para temperar as nossas batatas bolinhas. Para elas absorverem melhor o tempero e cozinhar mais rápido, vamos cortá-las ao meio assim. E agora no próprio bowl a gente adiciona as batatas. Vamos colocar o azeite de oliva, pode caprichar, tá pessoal? O sal de parrila e um pouco de pimenta do reino. Só para complementar eu vou pôr um pouquinho de páprica defumada. Vai por mim, confia que fica bom demais. E agora é só misturar bem pessoal. E vamos reservar também por enquanto. Enquanto a carne e as batatas marino, vamos acender o fogão de lenha. Vamos deixar a lenha queimar até formar brasas. Sobre uma panela vamos colocar um fio generoso de azeite. Assim que o azeite aquecer, vamos acelerar a fraldinha dos dois lados até que ela fique bem dourada. E o azeite já aqueceu, então vamos entrar com a proteína. E a nossa fraldinha já durou, então vamos retirá-la para a segunda etapa do processo. Sobre a mesma panela que servamos a fraldinha, vamos adicionar agora a cebola picada e vamos refogá-la até que ela fique macia. Após dois minutos, já podemos entrar com o raminho de alecrim também. Agora vamos despejar a cachaça para deglaçar o fundo de panela. Com uma colher, vamos raspando o fundo da panela para soltarmos os sabores caramelizados que estão aqui presentes. E vamos cozinhar por alguns minutos até evaporar o álcool. Já podemos aproveitar também para acertarmos o ponto do sal. O álcool já evaporou, então vamos reduzir o fogo de médio para baixo. E vamos colocar de volta a nossa proteína, a panela. E vamos adicionar também as nossas batatas para ir cozinhando, juntamente com a proteína. É só ir distribuindo sobre a panela. Agora é só cobrir com uma tampa e deixar cozinhar lentamente. Se necessário, vamos adicionar um fiozinho de água para evitar que a carne fique seca. Pessoal, e após 25 minutos, as nossas batatas já amaciaram. E a nossa carne também já deu o ponto, então vamos retirar. Eu irei transferir o conteúdo da panela para uma tábua de corte. Pessoal, e minha sugestão é servir esse corte com arroz branco e feijão. Eu vou cortar um pedacinho aqui. A gente dá um corte na fraldinha assim. Lembrando que a fraldinha, o ideal é cortar contra a fibra. Então vamos fatiar assim. Bom, e agora você já sabe né? É o momento de checar se essa trabalheira toda aqui valeu a pena. Nossa, é bom demais. Vocês precisam experimentar. Lembrando, para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações. E já lasca o dedão no like, pois só assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E passa a entregar esse vídeo aqui para mais pessoas. E valeu!